Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu confiei. Oh Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 Natal, Natal Nasceu Jesus, o Salvador Nasceu Jesus, o Salvador Amém. 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 Chegamos ao final do nosso especial de Natal. Aos nossos estudantes, parabéns pela belíssima e inspiradora apresentação. E aos nossos convidados, nossa gratidão. E você que está em casa, nós desejamos um excelente Natal e que não nos falte empatia, amor, esperança e fé. Feliz Natal e até o próximo programa. Amém.